o marxismo à la nouveau filósofo, ou mesmo o que são hoje os atuais conselheiros de Sarkozy. Nesse sentido, a desconstrução das categorias, dos esquemas, da filosofia e da história marxista não se reduz em uma simples intervenção exterior, mas começa como uma intervenção por dentro. É a própria herança marxista que se auto-desconstrói, revelando não apenas os seus limites, mas também as suas potencialidades não expressas, removidas, excluídas. São os mesmos debates, ou seja, estratégicos, da segunda e da terceira internacional, ou outra, a ser habitados a uma problemática democrática irreducibível, que é, ao tempo stesso, reativada e complicada daquela da hegemonia. São os próprios debates estratégicos da segunda e da terceira internacional e além, que passam a conviver, que contêm em si a problemática democrática, que é irredutível, e, ao mesmo tempo, reativada e complicada com aquela da hegemonia. Un'altra razão de irritado pela tradução italiana de Laclau e Mouffe potrebbe ser que, em Itália, fatta, obviamente, salva l'appassionante e rigorosa ricerca de alguns estudiosos, e muitos que são aqui presentes, a partir, a partir, mais ou menos, da metade dos anos 80, sobre tudo o que se refere a Marx e o marxismo, Gramsci stesso, é calado como um direito, quase uma imposição a remover. Uma outra razão do atraso da tradução italiana de Laclau e Mouffe poderia ser que, na Itália, apesar de uma apaixonada e rigorosa pesquisa por alguns estudiosos, muitos aqui presentes, a partir, mais ou menos, da metade dos anos 80, sobretudo no que diz respeito a Marx, os marxismos e o próprio Gramsci, esses autores e essas temáticas são vistas quase como, de maneira proibida, como uma impostação, alguma imposição a ser removida. Mas se sabe, o remorso retorna em forma inaudita e inattesa. Ou, para jogar agora com o léssico psicanalítico, posto que Marx se amorto e colui tutta a sua heredidade, não se necessário elaborar de luto, sobretudo em âmbito político, parlo de Itália, obviamente. E a mancada elaboração de luto é, altrettanto, e malinconisce teoricamente e politicamente para fazer uma batura. Mas se sabe que se essa remoção dos temas marxistas, ele retorna, essa remoção retorna, ela retorna. E para brincar com o léssico psicanalítico, se poderia dizer que ainda, tudo bem, Marx está morto, e com ele toda a sua herança, mas o luto não foi elaborado, sobretudo em âmbito político, quero falar da Itália. E essa falta de elaboração do luto, ela entristece teoricamente e politicamente, para fazer uma brincadeira com as palavras. Ora, negli anni 80, a avançada apparentemente irresistível das políticas neoconservatricas e neoliberais, rendeva necessário, para a Floyd Moore, a construção de uma resposta política, oltre a penteorica, capaz de dar conta a uma política de emancipação pluralista, fundada pela articulação egalitária de uma série de movimentos sociais particulares, mas virtualmente universais. O movimento operário, certo, mas, em cima com o feminismo, o movimento ecologista, as reivindicações culturais das minoranças opressas, excluídas ou forzadamente inclusas nos Estados e nações, as lutas dos emigrantes. Nos anos 80, o avanço, aparentemente irresistível, das políticas neoconservadoras e neoliberais, fazia necessário, para a Floyd Moore, a construção de uma resposta política, e não só teórica, capaz de dar corpo a uma política de emancipação pluralista, fundada sobre uma articulação igualitária de uma série de movimentos sociais particulares, mas virtualmente universais. O movimento operário, claro, mas também o feminismo, os movimentos ecologistas, as reivindicações culturais das minorias, entre aspas, oprimidas, excluídas ou forçosamente incluídas no Estado-nação, a luta dos emigrantes, etc. A construção da resposta teórica-política ao neoconservadorismo capitalista e às propostas da cosiddetta terza via, aquela de Clinton, Blair, D'Alema, cercada da Floyd Moore, provoca em torno aos conceitos de egemonia e democrazia. É como se a Floyd Moore entendesse o desarticulado e rearticulado nas suas problemáticas complexas e ricas de avenir a celebre nota do quaderno 8 intitulada, appunto, Hegemonia e Democrazia. A construção da resposta teórica-política ao neoconservadorismo capitalista e à assim chamada terceira via de Clinton, Blair, Giddens, D'Alema, pretendida por la Claude Moore, gira em torno ao conceito de hegemonia e democrazia. É como se a Floyd Moore pretendesse desarticular e rearticular na sua problemática complexa e rica de premio, de futuro, a celebre nota do caderno 8 intitulada Hegemonia e Democrazia. Em esta nota, Gramsci observa que o significado più realistico e concreto de democrazia é quello que ne rimarca a connessione com o conceito de hegemonia. Nesta nota do caderno 8, Gramsci observa que o significado mais realista e concreto de democrazia é aquele que está destacada a conexão com o conceito de hegemonia e a passagem molecular dos grupos dirigidos a grupos dirigentes. Ou si potrebbe citare la notazione del quaderno 13 nella quale si pone in rilievo la combinazione tra forza e consenso, il loro difficile equilibrio e il divenire aleatorio della funzione hegemonica nei periodi di crisi. Con lucidità, Gramsci, che mai si accontenta delle semplici antifesi, indica anche il principio di rovina interno dei sistemi parlamentari. Tra il consenso e la forza può sempre insinuarsi la corruzione e frode, dice Gramsci. Gramsci si riferisce come noto in particolare al periodo post-bellico durante il quale, ed iscrite, l'esercizio dell'hegemonia diviene permanentemente difficile e aleatorio. É possível citar também uma nota do caderno 13 na qual Gramsci põe in rilievo a combinação entre forza e consenso ou o difícil equilibrio e a aleatoriedade da função hegemônica no período das crises. Com lucidez, Gramsci, que nunca se contenta de antítese simples, indica também o principio de decadência interno dos sistemas parlamentares. Ou seja, entre o consenso e a forza pode sempre insinuarsi a corrupção fraude. E Gramsci se refere em particular ao período post-bellico durante o qual escreve o exercício da hegemonia se torna permanentemente difícil e aleatoriedade. Mas venhamos ao conceito de hegemonia assim como é pensado da Laploi. Rispetto a concezioni tra le qual alcune posizioni marxiste classiche que apresentavam la storia e la società de hegemonia. elege contra elas com operações complementares e contingentes que são justamente exigidas pelos desequilibrios conjunturais internos a um paradigma evolucionista e relativamente linear e suas aplicações caso a caso. Invece, Laploi e Muf tentam de mostrare como complementaridade e contingência de hegemonia siano piuttosto elementos constitutivos. A partir da sua origine e da socialdemocracia russa, o conceito de hegemonia allude já uma sorte de intervento contingente requerido pela crise ou pelo colasso de aquilo que sarebbe sido um normal espirito histórico. Contrariamente, Laploi e Muf buscam mostrar como a complementaridade e a contingência da hegemonia são elementos constitutivos desse conceito. A partir das suas origines na socialdemocracia russa, o conceito de hegemonia allude já a um tipo de intervenção contingente que é exigido pela crise ou pelo colasso daquele que seria um estado normal do desenvolvimento histórico. Como aveva já sottolineado Perry Anderson, o termo hegemonia e descrito de Lecano e Axelrod veniva introdutto para descrever o processo que havia costretto a classe medaia russa a conduzir a luta pela liberdade política do regime zarista que, segundo o esquema estabilido, haveria dovuto ser cómpico de la corpizia. Como já havia sublinhado Perry Anderson, o termo hegemonia nos escritos de Lecano e Axelrod havia introduzido para descrever o processo que constrangia a classe operária russa a conduzir a luta pela liberdade política do regime zarista uma contradição na medida em que o esquema estabelecido era um esquema no qual essas tarefas deveriam ter sido cumpridas pela burguesia. A hegemonia implica, dunque, uma ascissione entre a natureza de classe burguesa do compito de liberação e o agente histórico que concretamente se faz cargo da classe operária. A hegemonia implica, portanto, uma cisão entre a natureza de classe burguesa na tarefa da liberação no caso em relação ao regime zarista e o agente histórico que concretamente se encarrega dessa tarefa à classe operária. Em um segundo momento, com Lenin, a hegemonia divina um elemento fundamental pela nova forma de cálculo político preso necessário dalle situações concretas. Em um segundo momento, com Lenin, a hegemonia se torna um elemento fundamental para uma nova forma de cálculo político tornada necessária pelas situações concretas. Infine, con Gramsci, il termine acquista un novo tipo de centralidade que trascene i suoi usi tatticos e strategicos. Egemonia divene il concetto chiave per comprendere la construção de formação social. La configuración gramsciana de lhegemonia acerta la complessidade social como condição da luta política e põe as bases para uma prática democrática alternativa. La clove move intende radicalizar e desafiar a posição gramsciana. A unidade entre os agentes sociais em um contexto determinado historicamente não é a expressão de uma essência comum predeterminada a classe ou proletariado mas o resultado de uma construção e da luta política. O campo de emergência da lhegemonia é dunque o que se estabilizam relações de articulación entre subjetos diferentes que não só modificam mas constituem identidade de elementos que le praticam o campo de emergência da lhegemonia é portanto aquele no qual se estabelecem relações de articulação entre sujeitos diferentes que não apenas modificam mas constituem a identidade dos elementos que praticam ou seja primeiro vem a articulação e depois a identidade vale a dire uma pratica egemonica divina possível só quando e laddove não se presuppone um sistema chiuso de identidade relazionali no qual o significado de ogni momento é assolutamente fixado in antigo só assim um grupo ou movimento particolare pode assumir a função egemonica do universal isso significa que não se dá nenhuma universalidade que não seja a sua volta egemonica vale a pena dizer uma prática egemonica se torna possível apenas quando e onde se não se pressupõe um sistema fechado de identidade relacional no qual o significado de cada momento é absolutamente fixado de antemão apenas assim um grupo ou um movimento particular pode assumir a função hegemônica do universal isso significa que não é possível universalidade que não seja hegemônica per la clou e move assuma particolare importância o conceito de guerra de posição e seus effetos teoricos politicos da un lato l'impossibilidade de ogni chiusura del sociale e cioè se la frontiera interna sociale é impossibile sussumere la formazione sociale como referente empirico sotto le forme intelligibili de una societá chiusa e predeterminata nei suoi confini dall'altro lato altro effetto teorico politico poiché tale frontiera varia spazio temporalmente con le fluttuazioni della guerra di posizione a mutare sono le stesse identità degli attori sicché é impossibile trovare l'oro e gli attori quell'ancoraggio che non ci viene offerto da alcuna totalità chiusa para Laclau assume particular importância o conceito de guerra de imposição e os seus efeitos teórico políticos por um lado a impossibilidade de qualquer fechamento do social ou seja se a fronteira é interna ao social é impossível subsumir a formação social como referente empírico sobre as formas inteligíveis de uma sociedade fechada e predeterminada em seus limites por outro lado na medida em que essa fronteira varia espaço temporalmente com as flutuações da guerra de imposição mudam as identidades ou seja as identidades estão sempre a mudar dos atores de maneira que é impossível encontrar nesses atores aquele fundamento que a totalidade fechada tenta oferecer e que não consegue oferecer in outras palavras l'egemonia não seria uma categoria topografica ou estruturada ou unirradiação de effetas da um ponto privilegiado subjeto ou classe me deriva que nenhuma lógica hegemônica pode render conto da totalidade social e constituir no centro porque se se fosse se produrrebbe uma nova chiusura e o stesso conceito de hegemonia se auto elimineria em outras palavras a hegemonia não seria uma categoria topográfica ou estrutural ou uma irradiação de efeitos de um ponto privilegiado sujeito classe isso significa que nenhuma lógica hegemônica pode dar conta da totalidade do social e constituir o centro e constituir o seu centro porque se assim fosse se produziria uma nova clausura e o próprio conceito de hegemonia tenderia a auto eliminação e aqui deriverebbe anche la difficile relazione tuttanto descontata tra lotte democrática e lotte populares problema que me consente de introduzir mas soltanto de introduzir la questione del populismo con un occhio de riguardo alle più recentes esperienze latino-americanas e disso derivaria também a relação difícil e não desprezível entre lutas democráticas e lutas populares um problema que eu aqui só vou introduzir mas só introduzir mesmo que é a questão do populismo com um olhar atento para as experiências latino-americanas mais recentes oppure forse chiedersi é uno dos problemes que vorrei por in que modo un'egemonia que per definizione sorge in modo difficile e aleatorio cioè senza predeterminazioni possa evitare di divenire difficile e aleatorio per usare i termini gramsciani prima citati oppure non è forse ciò che si definisce crisi un elemento constitutivo delle formazioni hegemoniche di loro e un riducibile radical e carattere demográfico podermos do tipo das formazioni hegemonicas a sua irredutibile e radical demográfico a chiunque è riducibile e radical do seu carattere demográfico a differenza di quanto si possa pensare immediatamente e tutto sommato si è sempre pensato o almeno si è sempre quasi pensato la questione dell'egemonia non è del tutto esteriore rispetto a ciò che si definisce democrazia se si pensa che questo termine re reta iscritto al suo interno e non solo etimologicamente il kratos in grego antico la forza la sovranità del popolo diferentemente do que se pode pensar immediatamente e no geral como se quasi sempre se pensou a questão da hegemonia non è di maniera nulla exterior con rispetto a quello che definisce per democracia se pensiamo che questo termo è inscritto nel interior e non apenas etimologicamente se pensar nos kratos do grego antico a forza a soberania do popolo si può dire dunque che lo stesso concetto di democrazia sia abitato dalla scissione che rende stabile il legame tra esso e la sua versione liberale dominante e mette in questione la riduzione della democrazia al regime del consenso senza antagonismo come direte già Nancy non bisogna dimenticare che in Europa tra XVIII e XIX secolo ma anche prima e oltre il termine democrazia era spesso usato in termini peggiorativi un po' come il termine populismo oggi una critica dei regimi democratici che non tenga conto di ciò finirebbe per ribadire meccanicamente in senso negativo il presunto legame di homogeneità dominante in Europa e negli Stati Uniti soprattutto tra liberalismo e democrazia come se fosse un dato naturale e non a sua volta una construzione egemonica non se deve esquecer que entre os séculos 18 e 19 na Europa e também depois o termo democracia era frequentemente usado em termos pejorativos um pouco como o termo populismo uma crítica dos regimes democráticos que não leva isso em conta terminaria terminaria por reiterar mecanicamente em sentido negativo a ligação pressuposta de homogeneidade que é muito dominante na Europa e nos Estados Unidos entre liberalismo e democracia como se fosse um dado natural e não uma construção hegemônica e aqui me piaceria citar Carlos que não é soltanto uma citação de viageria ou de qualquer parte de qualquer parte que acima no seu livro apunto contra a corrente a um certo ponto Carlos diz que é português pronto sem democracia não há socialismo sem socialismo tampouco existe uma democracia plena e consolidada ele citou essa passada que ele está em português e é do Carlos Nelson o seu livro contra a corrente forse la história política latino-americana mais recente pode indicar algumas modalidades de interrupção de este nodo entre democracia e liberalismo pode segnalar em alguns momentos como as reivindicações e as lutas democráticas não devem ser necessariamente recondidas ou rididas ad uma só tradição talvez a história política latino-americana mais recente possa indicar algumas modalidades da interrupção desse nó democracia e liberalismo e possa assinalar em alguns de seus momentos como as reivindicações e as lutas democráticas não devem ser necessariamente recondutas e reduzidas a uma tradição apenas uma única tradição outro problema estretamente com isso é possível e fino a que ponto pensare nesso egemonia democrazia al di fuori da sovranidade e particolare al di fuori da sovranidade estatal e nazionale e cioè oltre a grande equação cidadania democrática nazionalidade e um outro problema que é muito conectado a esse que é se é possível pensar e até que ponto o nexo entre hegemonia e democracia é de fora dos limites da soberania e em particular da soberania estatal nacional além da grande equação cidadania democrática igual nacionalidade é uma questão que o Fortunato coloca e aqui insomma vorrei vimbiar quando diceva Fabio Frosini na sua relazione sobre possibilità de interpretar de modo diferente o cosmopolitismo que eu tento de leggere ao di là da equação entre cittadinanza e nacionalidade que penso seja o tentativo de Fabio e aqui eu faço alusão à palestra do professor Fabio Frosini quando propôs pensar o cosmopolitismo numa chave positiva e eu concordo eu acho que é possível sair da equação cidadania democrática igual à nacionalidade hoje na Europa se trata de uma questão à luna do dia urgente drammatica l'equação entre cidadania e nacionalidade não é só jurídica mas produz mortos me referisco a imigrantes dat literalmente em pasto e peixe no mediterrâneo tra italia e le coste dell'áfrica setentrionale e hoje na Europa essa se trata de uma questão na ordem do dia urgente e dramática a equação entre cidadania e nacionalidade não é apenas jurídica mas ela produz mortes me referiram aqui os imigrantes que são literalmente dados de comer aos peixes no Mediterrâneo entre a Itália e a costa da África setentrional me avvio velocemente alle confusioni saltando e affrontando brevemente il rapporto tra egemonia e subalterni un una traccia per leggere la Claude e Mouff e rileggere Gramsci a partire da loro potrebbe essere l'impostazione genealogica che muove esplicitamente il lavoro dei primi di la Claude Mouff sul concetto di egemonia e implicitamente le osservazioni di Gramsci sui margini della storia ovvero sui gruppi sul partire certo so bene che i due concetti non devono essere confusi e tuttavia leggendoli in contrappunto